Bom, e nesse dia dos namorados, o presidente Lula disse que o Brasil tem estabilidade política e econômica de sobra para oferecer. Essa fala vem em meio a incertezas no mercado sobre a condução do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O que diz ali o presidente da República, né? O Brasil merece ser digno da confiança. Sempre digo que a coisa mais importante para o investidor é a estabilidade. E isso o Brasil tem de sobra para oferecer. Demonstramos nossa resiliência na maior provação que o Brasil enfrentou em sua história recente. Nós, as instituições, sobreviveram à tentativa de desmonte do Estado brasileiro e a democracia prevaleceu sobre os ataques de forças extremistas. Você concorda com o presidente da República, Alangani? Claro que não concordo, Evandro. Veja, o que prevalece nesse país é a insegurança jurídica. Existe agora a possibilidade por uma determinação do STF, um julgamento do STF, de cobrança retroativa de impostos, mesmo naqueles julgamentos que houve o trânsito em julgado. Ou seja, que já se esgotaram todos os recursos. As provas obtidas nos acordos de leniência da Odebrecht, que partiram da própria empresa, não houve nenhum tipo de coerção, também foram anuladas. As multas agora devolvidas. Então, que estabilidade é essa? Onde o Congresso toma uma decisão, o Supremo vai numa direção contrária e a gente não sabe qual é a regra que prevalece. Políticos que foram condenados na Operação Lava Jato, agora soltos, numa sinalização de que aqui o crime compensa. Não há estabilidade e também não há estabilidade do ponto de vista fiscal. O gasto público aumentando. Não há estabilidade nem jurídica e nem fiscal. Isso afasta os investidores, não à toa, Evandro. O dólar subindo, bolsa caindo, juros futuros parando e o risco Brasil também subindo. Fábio Piperno, presidente da República, fala em mais arrecadação e menos juros. O que você acha da análise dele sobre estabilidade e principalmente sobre o argumento para confrontar o que disse o presidente da República aqui do nosso amigo Alan Gani? Eu acho, por exemplo, lamentável quando num país um presidente do Banco Central vá a um evento, como ocorreu agora, né? Ontem, né? Hoje? Segunda-feira? É, ante ontem. Em que ele se coloca à disposição do governador de São Paulo para ser o seu ministro da Economia, caso o Tarcísio de Freitas se eleja presidente. Falou com todas as letras. Isso é muito... Isso é uma sinalização muito ruim. Agora, esse tipo de sinalização ruim que o presidente do Banco Central fez... E veja, quando o presidente do Banco Central fala Evandro, eu estou à disposição para ser o seu ministro, caso você se eleja em 2026, ele está sentado na cadeira ainda, né? Então, ele dá uma sinalização de se posicionar de um dos lados. Quer dizer, isso é péssimo. Imagina, por exemplo, se nos Estados Unidos o presidente do FED vai chegar e fala assim... Trump, se você ganhar, eu estou aí à disposição para ser o seu ministro. Óbvio que isso não vai acontecer, mas aqui no Brasil essas coisas são normalizadas. Então, esse tipo de excesso, e o Brasil tem sim excessos e solavancos, atrapalham. Mas, de qualquer forma, o presidente Lula tem razão no sentido de que as instituições estão sim consolidadas. Ô, Segreia, o que você achou da análise do Fábio Piperno? Ele até usou aí um discurso do presidente do Banco Central para trazer uma certa tristeza ou revolta dele com a forma como as coisas estão caminhando e pela fala política, digamos assim, de alguém que deveria manter apenas um discurso técnico. Você acha que isso serve para justificar a análise do presidente da República sobre estabilidade aqui no país? Não, não serve. Não serve e vou justificar. O presidente do Banco Central, Campos Neto, tem os dias contados. Ele já sabe quando vai ir embora. Então, não muda nada. O governo atirou com tudo que poderia contra ele. Então, não fica dúvida nenhuma de que lado ele está dentro da ideologia e da polarização. Se coloca à disposição, se eu fosse o governador e o dia de amanhã fosse o presidente, lógico que adoraria ter um Campos Neto perto. Não sei se com o Ministro da Economia... Mas você no público assim, Segreia? Não tem problema. Qual é a questão de que a gente se ruboriza quando ouvir com muita clareza e compartilho 100% de tudo o que falou Alangani em termos de que a segurança jurídica não existe, a inestabilidade do mercado não está pela fala do Campos Neto, ao ponto que não teve. Mas eu posso... Veja, a partir de sinalizações como essa e de tantas outras lá atrás, votar de camisa amarela, eu também tenho todo o direito de ter muita suspeita em relação à atuação dele. Pode até ter. Não tem problema de que tenha suspeita, mas é uma questão técnica. Até agora se mostrou técnica. E se tivesse alguma suspeita, tem os canais institucionais para ir atrás de quem corresponda que seja, para observar se isso foi institucional ou não foi, se está dentro da responsabilidade do seu cargo ou não foi. Uma coisa fica muito clara para mim. Em termos de falas, a fala do presidente destruiu os mercados. A Bolsa despencou, o dólar passou os 5 reais com 40 centavos. Vou adiantar mais. A prévia do déficit primário desse mês que está terminando, que terminou, é 59 bilhões de reais. É um absurdo o número. E o presidente disse, não, vamos gastar, continuamos gastando, não tem problema nenhum, temos que gastar. Um ministro sendo indiciado pela Polícia Federal. Então, gente, desculpa. Tem um leilão com suspeitas por todos os lados. Isso não é segurança jurídica. E o governo, eu acho, a fala do presidente aponta e sempre vai continuar apontando, e a esquerda vai continuar apontando nessa questão do risco da democracia, risco da democracia em função de um golpe que não teve uma arma. Ninguém foi lá com uma arma dizendo, sai daí. Mas tudo bem, é a narrativa, a gente tem que aceitar a narrativa. Vamos ver até onde os eleitores da esquerda, do PT, seguram essa narrativa, porque já está começando a furar muita água nesse barco. O que foi, Gani? Em relação ao que o Piperno falou, assim, ah, eu suspeito da atuação do presidente do Banco Central, porque foi votar com a camiseta do Brasil, claramente ali uma alusão ao voto a Jair Bolsonaro. Veja, o Piperno, ele subiu a taxa Selic no ano de 2022, ele começou uma subida muito rápida da taxa Selic. Portanto, se ele estivesse com alguma intenção para que Jair Bolsonaro fosse reeleito, ele não faria isso, porque a gente sabe que aumento da taxa Selic pega mal para a população, pega mal para o empresário. Então, eu acho que isso mostra que este seu argumento não fica de pé. Veja, primeiro assim, suspeito no sentido, não estou insinuando nenhuma malversação, mas é óbvio que é uma suspeita de contornos ideológicos, sim. E subiu a taxa Selic. É verdade, porque a inflação tinha subido muito. Então, houve um momento, o ano passado, por exemplo, em que a taxa Selic, ela era de praticamente o triplo da taxa de inflação. Em 2022, a proporção não era tão grande assim. Aqui conosco já está também o Zé Maria Trindade. Zé, seja muito bem-vindo. Já vou passar a palavra para você. Quero te ouvir só o segredo que levantou a mão para nós aqui. Levantei para colocar a nossa audiência no âmbito de interpretação livre. Não é o Campos Neto que define a taxa de juros. É o Comitê de Política Monetária. O Campos Neto é mais um dentro desse comitê. Não é aquele que define a taxa de juros. Todo mundo alinhado a ele. Não, tá. Agora não é mais. Agora ainda tem 5 a 4. E agora não é mais. E ainda bem que tem 5 a 4. Porque se fosse ao contrário, 5 para o outro lado e 4 para o lado técnico, hoje teríamos uma taxa de juros na caneta que destruiria mais rápido, mais rápido, porque o Titanic está indo. Não ia abaixar. Não, não. O Titanic está indo. O iceberg nem se mexe. Está aí. É o governo que está apontando no iceberg. O Titanic está indo, segredo. Desde 1º de janeiro de 2023, segunda narrativa da direita. Não, mas está indo. Ele só está chegando mais perto do iceberg. Vai virar a Venezuela. Não, mas ele está chegando perto do iceberg. O balas comercial está assim. O desemprego está assim. Tenha paciência. O iceberg está aí fixo e o Titanic está indo. Zé, onde está o teu ponto de vista? Está no Titanic caminhando em direção ao iceberg ou de um Titanic estabilizado em águas que podem até ser um pouco revoltas de vez em quando, mas que pelo menos poderiam livrá-lo dessa colisão? Primeiro é definir que o Brasil é verdadeiramente um Titanic. É um país que tem um orçamento de 5 trilhões, embora seja todo amarrado, que tem um PIB muito bom, que beira 10 trilhões de reais. Então, é um Titanic, um país grande, que tem a diversidade, produção de vários setores, agropecuária, tem uma boa indústria, um parque industrial que comanda aqui o Mercosul. Enfim, é um Titanic. Como tal, toda a movimentação dele é uma movimentação lenta. Não pode ser um cavalo de pau, como dizem os próprios ministros da Fazenda. E é claro, é evidente que todo governo tem que ser otimista e tem que dizer que tudo está indo bem. O único da história que eu conheço, que eu li, eu não estava lá, foi o Castelo Branco, que chegou numa reunião de ministros e disse, olha, o meu governo está indo tão mal que até eu tenho vontade de falar mal dele. Isso é impossível. E mais, as propostas de governo, todos os setores, são a longo prazo, não adianta. O governo não faz nada a curto prazo, muito menos em dois anos. É cedo demais para falar em qualquer mudança brusca ou melhoria absurdamente diferente em um governo. Como também não há possibilidade de dizer que não está estável. O que a gente vê no governo verdadeiramente é de que existem números, dados, que indicam um bom governo. Mas a realidade está distante disso. Então, assim, olhar, a inflação foi controlada por um banco central que antecipou em muito a taxa de juros e controlou ali a inflação porque o presidente do Banco Central, o Campos Neto, previu uma alta na demanda e uma dificuldade no fornecimento de equipamentos, de comprar produtos agrícolas. Ele antecipou isso, que haveria um consumo em alta e uma fraca produção, ou seja, oferta. E isso é inflação. Então, ele melhorou os números. O emprego também estável e mostrando principalmente uma melhora, uma pequena discreta melhora. Então, essa é a realidade. Mas quando você vai perguntar para as pessoas no dia a dia como está a sua vida, a gente vê que está difícil. O dinheiro não chega no fim do mês. Você vai no supermercado, vê que a inflação do supermercado é diferente da inflação geral. Então, assim, é esta estabilidade que é natural de um país como o Brasil, que não dá cavalo de pau. E aí, Piperno? O Zé, ele toca muito bem numa questão que é realidade versus percepção. A realidade é uma, a percepção de muita gente é outra. E você sabe que, e o Zé Maria deve ter visto isso, saiu hoje o relatório lá do TCU, aprovando as contas do governo em 2023, mas fazendo uma série de ressalvas na questão dos subsídios. O TCU aponta que o Brasil gasta 6% do PIB em subsídios e, inclusive, destaca também o que é gasto com o agro. Então, essa é uma questão importante. E por que eu estou falando isso? Porque você anda, por exemplo, de Uber, de táxi, qualquer motorista, hoje a imensa maioria dos motoristas, eles são muito contrários, por exemplo, a benefícios sociais. E por quê? Qual é a lógica deles? Pô, eu trabalho 10, 12, 14 horas por dia, ralo muito e vai ter gente que está ganhando de graça aí e tal. Essa é a lógica deles. Mas é isso também que boa parte do mercado e de formadores de opinião passam para eles. Porque é o seguinte, ninguém vai falar para esse sujeito que está lá no táxi, no Uber. Enfim, o seguinte, olha, você está trabalhando muito para ajudar a pagar a elite econômica, o barão do agro, o barão da indústria, o barão do comércio, porque todos esses grupos, eles têm muitos benefícios fiscais. São quase 600 bilhões por ano. Então, é muito mais fácil falar, puxa vida, o governo gasta muito com previdência porque atrelou o aumento real do salário mínimo aos benefícios previdenciários. Eu, se fosse o presidente Lula, daria, sim, um cavalo de pau na direção da direita, apontando para a população o seguinte, tá bom, nós vamos agora, vamos a partir de hoje, começar a despejar medidas que são defendidas pelo mercado e pelos liberais. Vamos cortar tudo, vamos, inclusive, mexer em benefícios sociais. Mas vamos fazer uma escala para isso. Primeiro, nós vamos mexer na elite ou nós vamos mexer nos benefícios de quem passa fome? Nós vamos primeiro começar por isso. Então, nós vamos primeiro começar pelos subsídios a esse setor que tem muito, a elite econômica, e lá no fim da fila nós vamos cortar os outros. Aí eu quero ver quem é que vai apoiar. Segre, você acha que faz sentido essa explicação do Piperno? Ou seja, de que há uma crítica ao governo hoje que mantém benefícios e concessões aos, entre aspas, barões em detrimento do que precisa a população e depois esse mesmo governo é criticado justamente por não estar atendendo a essa faixa mais baixa aqui? O governo fala, tem uma retórica que atende as bases, as pessoas mais pobres, mas a realidade não faz isso, não. Quando o presidente fala de mais arrecadação, está falando de mais pressão tributária. O que deveria ser, na fala dele, para mostrar estabilidade, dizendo, menos gasto público. Com isso, resolve tudo. E aí os indicadores seriam muito melhores, a bolsa subiria, o dólar... O gasto público é alto por quê? Porque gasta com a elite econômica 600 bilhões por ano. Não, tá bom, tira. Se tirar os 600 bilhões de reais por ano, vai ou não vai das perábitas fiscais? Mas olha que curioso, olha que curioso. O que você está propondo é o que está fazendo mil lei. Tudo o que está você propondo, com ração, está fazendo mil lei. Está fazendo mil lei. Não é bem assim. Claro que está. Cortou os subsídios que você reclamou, apontou contra a classe política, não contra a classe baixa, não cortou a ajuda social. Ao contrário, o que ele colocou foi tirou os intermediários da ajuda social. E não estou fazendo defesa da política de mil lei. Estou te mostrando que aquilo que você está propondo... Cortou um monte, cortou um funcionário público, cortou um monte. Lógico, mas como não vai cortar funcionário público se tinha um monte de nhoque que ia no dia 29 para receber o salário. Aqui o salário mínimo tem aumento real, lá vem tendo. Ainda tem. Ah, então não é tudo o que... Começou agora, está resolvendo, mas insisto, não estou defendendo. Mas isso que você menciona, que é válido, é o que está fazendo a Argentina. Olha que curioso, que a tua proposta é exatamente aquela que está fazendo lá. Cortou os subsídios e vou mais longe. Já tinha aumento real do mínimo, que cara, aqui lá não... Esse 6% que você está mencionando, e é válido, em temas de subsídios... Eu não, desculpa, o TCU... Ah, não, que você mencionou, não que você está colocando como teu. Mas o segredo... Deveria, só me permite uma coisa, Maria. O Banco Mundial, não lembro se foi Banco Mundial ou FMI, eu vou procurar por aqui. Sabe quanto se despeja, na América Latina, não é sobrada, América Latina, de corrupção, 7,2% do PIB. Então, deveríamos apontar aqui, menos leilões de arroz suspeito, menos ministros... Não gastou um real no leilão de arroz. Não gastou, porque teve uma crise aí que todo mundo estava em cima dele. O que o governo tinha que fazer? Mas ele fez... Teve irregularidade, suspende. Vamos lá, Gani e depois o Zé Maria arremata. Fala, Gani. O Piperno falou, assim, a expectativa versus realidade. Se eu voltar lá ao governo Dilma e olhar se os indicadores presentes, eles não eram tão ruins. Tinha algum grau de crescimento econômico, não era tão forte quanto era no segundo mandato do governo Lula. A inflação beirava ali os 5,5%, 6%. O desemprego estava em queda, estava abaixo. Só que ocorriam algumas sinalizações, Evandro, muito ruins do lado do gasto público, do lado fiscal. E a gente apontava, opa, o Titanic vai bater no iceberg à frente. A gente falava isso. Interferências setoriais indevidas, relação ruim com o Congresso. O que aconteceu? Bateu no iceberg. Duas quedas de PIB de pandemia sem ter tido uma pandemia. Na ordem de 3,5% cada uma. É a mesma situação de agora. Se a gente olhar o que o Piperno está falando, os indicadores, a realidade, ok. Os indicadores não são tão ruins. Você tem um crescimento do PIB de 2%, taxa de desemprego 7,5%, inflação relativamente controlada. Mas algumas medidas que estão sendo tomadas vão ter um impacto lá na frente. Que é o que o Segré falou. O Titanic, ó, está indo em direção ao iceberg. É esperança da direita. Não, não é esperança que se concretizou já. Bom, gente, vou só pedir aqui para o Zé Maria arrematar, porque a gente vai com o Bruno Pinheiro daqui a pouquinho. Ele está com o ex-secretário de Política Agrícola, Nery Geller, e a gente vai entender bem essa história que envolve essa demissão ou pedido de exoneração de Nery Geller. Fala aí, Zé. É, é só arrematar aqui que no governo Dilma, o Allan tem toda razão. Os indicativos eram bons, relativamente bons, mas artificiais. Ela segurou os preços, chamados preços administrados, pagou caro com isso e criou buracos no governo. Então, os indicativos eram bons, mas artificiais. No Milley, eu defendo o que o Milley está fazendo. Eu acho que o Brasil vai precisar de um Milley. Seria bem-vindo agora, porque no futuro, aí a dificuldade seria muito maior, como está a Argentina. Esses subsídios, eles são mal feitos. São subsídios em áreas que não precisam. São em áreas que não beneficiam o próprio crescimento do país. E, por último, o governo atual, ele tem que ser otimista. É o governo dele, né? Então, está dizendo que está estável, na certa medida. Sim, está estável, mas nós vivemos numa época que a estabilidade só não basta. A gente tem que olhar para o topo da montanha, ou seja, crescer. Exatamente. Zé, daqui a pouco volto a falar contigo, então, com os nossos amigos aqui.